Pessoal, chegou essa caixa bem pesada para mim da loja Angle, que é especializada na venda de perfume designer, perfumaria de nicho e principalmente perfumaria árabe. Eu estou muito ansioso para conhecer e para compartilhar com vocês o que tem dentro dessa caixa. Então já deixa o seu like e vamos embora para o vídeo. Bom, meus queridos, para não ficar tomando muito tempo de vocês, não ficar abrindo caixa aqui na frente da câmera, já abri e já separei tudo o que chegou dentro dela. Um total de sete fragrâncias, aparentemente todas são árabes. E eu vou abrindo aqui com vocês, explicando um pouquinho a respeito do perfume. E caso algum perfume desse aqui me remeta, me lembre a algum perfume portado famoso, já muito conhecido, eu vou destacar aqui para vocês sem qualquer tipo de problema, beleza? Começando então por esse perfume aqui, que eu estou muito curioso. The Champion Triumph da Galax Concept. Se eu não me engano, a Galax Concept é uma empresa de Dubai, é um perfume árabe que faz muito sucesso lá, é uma marca que faz muito sucesso. E eu já falei aqui no meu canal sobre a Galax Concept. Se eu não me engano, acho que foi um contratipo, um perfume inspirado do couros tradicional de Yves Saint Laurent. Não lembro muito bem, mas já falei da marca aqui no meu canal. E olha gente, lacradinho, com selo, tudo direitinho, tá? A loja Angle é de muita confiança, caso ao contrário, eu não falaria deles aqui no meu canal. Então caso alguém queira adquirir os perfumes na loja Angle, vou deixar passando aqui o site. Vou deixar ali na descrição desse vídeo, também fixado para vocês o site. Se tiver cupom de desconto, vou deixar tudo organizado aqui para vocês, beleza? Então abrindo o The Champion Triumph, que eu não conheço, tá? Fazendo aquela sujeirada na sala, né? Não tem jeito. Vídeo de primeiras impressões é assim mesmo. Quando eu for fazer a resenha completa, eu mostro a apresentação de uma forma mais caprichada para vocês, tá? Cara, olha que frasco lindo. Olha isso, gente. A perfumaria árabe é um espetáculo. Não tem jeito. Fragrância na concentração eau de parfum e o frasco de 100ml. O frasco é muito lindo. Não tem jeito. E como são sete fragrâncias, vou borrifar aqui na fita olfativa, porque eu não vou ter espaço no meu corpo todo para borrifar esse tanto de perfume. Vamos lá. Borrifador sensacional, cara. Borrifador maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui eu conheço logo de cara. Clara inspiração olfativa do Invictus Victory de Paco Rabanne. É o meu preferido, cara. Então quando eu borrifo esse perfume, já vem logo a lembrança olfativa. Ele tem aquela abertura um pouco cítrica, levemente especiada com pimenta. Cara, que cheiro gostoso. E ele já está trazendo aqui um toque levemente sensado da nota de olíbero. Aquele toque mais adocicado, que está bem presente lá no Invictus Victory. É um inspirado no Invictus Victory. Não tenho dúvidas disso. No tradicional, pessoal, não é no Elixir. No Elixir, assim, eu não curti tanto, sabe? Eu prefiro o Invictus Victory tradicional. É um perfumaço mais noturno para o encontro assim a dois, até para baladas. Então ele já traz todas essas características do Invictus Victory. Um perfume cítrico levemente especiado na abertura. E já com esse toque de olíbero levemente sensado. E essa base, esse lado mais adocicado que ele tem. Pelo menos, logo assim, de primeiras impressões e na fita olfativa, ele já traz o combo do que é o Invictus Victory. Bem gostoso. Para quem é fã do Victory, com certeza, esse aqui vai ser um perfumaço. O próximo que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é o Out of Question da Omerta. A Omerta não é uma perfumaria árabe. Eu acho que esse é o único que não pertence à perfumaria árabe. Se eu não me engano, ela é holandesa. E ela é administrada pelo grupo Concentra, que administra outras marcas também, como a Lin Yang. Eu acho que é isso, se não me falha a memória, tá? Então está aqui lacradinho também, Out of Question. Cara, pela apresentação, me parece um perfume feminino. Se eu conhecer, eu falo aqui para vocês, tá? Cara, a apresentação é impecável, né? É um perfume feminino, cara. Essa apresentação não engana. Olha só. Out of Question, Omerta. Vou pegar outra fitinha olfativa, para poder borrifar aqui com vocês. Vamos lá. Borrifador sensacional também. É, um perfume assim, bem feminino. Cara, mas é gostoso, hein? Nossa. Putz, cara. Um perfume frutado, adocicado, bem suculento, que dá água na boca. Cara, sei lá, parece um frutado assim, como se fosse frutas vermelhas, framboesas, alguma coisa desse tipo. Junto com um lado assim, meio floral também, muito agradável. É um perfume feminino. Isso não dá nem para chamar de perfume compartilhável. Ele é totalmente feminino. Cara, porém, muito agradável. Muito gostoso. Um cheiro fácil de agradar. Um perfume mais comercial. Muito gostoso. Eu tenho certeza que minha esposa vai adorar realizar os testes em cima dessa fragrância, para me ajudar na resenha, quando eu for falar dele para vocês. Muito gostoso. Um frutado, com um toque assim, meio floral, bem agradável. Bem gostoso também. Vamos lá abrir o próximo perfume aqui com vocês. Agora, vou trazer para vocês, aparentemente, mais um perfume árabe, que é esse aqui, ó. Ana Awal Nusuk. Cara, perfumaria árabe tem os nomes que realmente, às vezes, é um trava-língua. Mas eu acho que a pronúncia está correta. Se não estiver correta, vocês me corrigem nos comentários, mas eu acho muito difícil alguém saber também. A não ser que tenha alguém que fale árabe aqui no meio dos inscritos. Olha só. Apresentação, como manda o manual, né? Como diz o manual. Perfumaria árabe, a apresentação realmente é bem legal. Porra! Gente! Olha isso! Cacetada! Vocês estão conseguindo ver daí? Olha esse frasco, cara! Nossa! 100ml e também concentração ou de parfum. Caramba! Olha! Pegar uma fita olfativa aqui. Parla para vocês, hein? Os caras realmente tiram onda na apresentação. Bom, o Out of Question, eu não conheço a inspiração olfativa. Estou sendo sincero com vocês. E vamos ver o Nusuki. Ou Nuzuki. O que vocês preferirem. Que cheiro maravilhoso. Sabe aquele frutadinho amarelado como se fosse frutas tropicais? Manga, um toque de pêssego. É ele. É ele, meus queridos. Herba Pura de Zerjof. O inconfundível. Não tem como não falar que é um inspirado no Herba Pura. Cara, que cheiro gostoso. Esse cheiro frutado, como se fosse frutas amarelas, frutas tropicais. É simplesmente um cheiro maravilhoso. Eu amo demais o Herba Pura de Zerjof. Quem me conhece há mais tempo no canal sabe muito bem disso. Cara, é um cheiro muito gostoso, muito confortável. E eu considero como um perfume compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar tranquilamente. E eu utilizo muito os perfumes inspirados. E até mesmo o Herba Pura de Zerjof. Que eu tenho um decante aqui em casa. Na minha coleção. Eu utilizo bastante, tá? É um perfume que casa muito bem na minha pele. Não tenho preconceito nenhum. Utilizo vários perfumes femininos também. Para realizar os testes. E porque eu gosto. É um perfume muito gostoso. Temos aí mais uma opção de perfume inspirado. Perfume contra tipo. Do Herba Pura de Zerjof. Em breve, resenha completa também para vocês. Bom, gente. Mais um perfume árabe. E aparentemente da mesma marca. Ana Au Au Nusuk. O que diferencia é a cor. E provavelmente o cheiro, né? Senão, não faz sentido algum. O branco. Eu acho que é a versão golden. E esse aqui eu tenho certeza que é a versão red. Tá? Eu não sei se a outra versão é a golden. Eu acho que sim. Na edição do vídeo. Eu deixo passando aqui para vocês. Inspiração fativa. Tudo direitinho, tá? Esse aqui não está lacrado porque eu acho que é um perfume tester. Tá? Aqui, ó. Eu acho que ele é um perfume tester. A loja Angle também trabalha, eu acho, com perfume tester. Então, não tem nada de mais. É um perfume original. Só que é um perfume de provador. E muitas das vezes você encontra até no preço mais acessível. Tá? Não sei se ele já foi borrifado. Vamos ver aqui. Já. Já foi borrifado. Mas olha só. Cheinho. Com tampa, com caixa. Tudo direitinho. Eu tenho vários perfumes que são tester aqui na minha coleção. Não vejo problema algum. Até pelo custo-benefício vale muito a pena. Olha. Tem um lado frutado aqui. Mas assim, é um cheiro que me traz a lembrança de algum perfume, cara. Muito conhecido também. E como se fosse, assim, uma lembrança olfativa do Bacara Rouge 540 de MFK. Se for, também considero como um perfume compartilhável. Eu tenho outros contratipos do Bacara Rouge 540 aqui na minha coleção, que eu utilizo também. E parece, sabe, aquele lado confortável, muito gostoso. Levemente adocicado. Eu acho que ele é, assim, inspirado no Bacara Rouge 540 de MFK. Vou deixar aqui na edição pra vocês, se eu achar a referência olfativa dele. Muito gostoso. Pra quem gosta, com certeza é uma ótima pedida. Porque de cara já traz uma boa lembrança olfativa, e isso é fato. Gostoso, agradável, uma saída mais adocicada, levemente frutada. Gostoso, e tá trazendo a lembrança olfativa do Bacara Rouge 540. Então, vamos lá para o próximo perfume, sem perder mais tempo. O próximo perfume que eu vou mostrar aqui pra vocês, é um perfume que eu já estava com vontade de conhecer há bastante tempo. Tá fazendo muito sucesso lá na gringa, e dizem que ele é inspirado em um perfume de Louis Vuitton, fresco, versátil, que eu não vou me recordar o nome agora, mas vou deixar passando aqui pra vocês, tá? O que que eu conheço da perfumaria de Louis Vuitton? Nada. Então, assim, não posso comparar absolutamente nada. E o perfume é esse aqui. Soaked Sun Exclusive, da empresa Grandeur Elite. Então, vamos conhecer, porque tá fazendo sucesso na gringa, e quando vem pro Brasil, olha, costuma fazer bastante sucesso também. Ainda mais, se for um perfume bem fresco, cítrico, versátil. Cara, vai fazer sucesso aqui no Brasil, o povo gosta muito disso. Olha a caixa. Bem bacana mesmo. Bem resistente. E aqui, o frasco. Realmente, o frasco lembra os perfumes de Louis Vuitton. Não tem jeito. Cara, olha isso. Olha esse frasco. Olha só essa tampa. Emantada. Cara, que apresentação lindíssima. Perfume na concentração de parfum também. E vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer. Cara, que apresentação maravilhosa. Perfumaria árabe é simplesmente incrível nesse quesito. Nossa. Sabe aquele perfume que você... Você vai abrir o seu armário e você fala, hoje eu vou passar um calor, tá um clima tão abafado, tá uma temperatura tão alta. Eu vou passar calor, vou passar um perrengue. Qual o perfume que eu vou utilizar que vai segurar esse calorão, que vai se encaixar nessa temperatura altíssima. Uma saída cítrica, frutada, com bastante laranja. Um cheirinho de laranja. Cara, o que impressiona é que ele passa uma naturalidade. É um cheiro de laranja, sim. Um cheiro cítrico mais natural. Nossa, gente. E tem um lado, assim, um pouco mais confortável também, cara. Ah, meu Deus. Onde eu vou achar espaço na minha pele agora? Vamos borrifar aqui. O borrifador é pancada, né? Gente. Que cheiro cítrico. Que saída cítrica do cacete. Nossa, se você é apaixonado por perfumes cítricos, cara, tenta conhecer esse perfume, assim, de qualquer jeito. Ah, Welly, isso é só um vídeo de primeiras impressões. Cara, eu sou apaixonado por perfumes cítricos. E quando a gente borrifa um perfume, a gente que entende um pouco mais de perfumaria sabe quando o perfume tem qualidade logo na saída. E ele tem muita, cara. Cara, é um cheiro cítrico que transmite muita naturalidade. Então, assim, isso chamou muita atenção. Bem confortável também. Olha, a ansiedade pra testar esse perfume foi lá em cima. Em breve, resenha completa pra vocês também. O penúltimo perfume que eu vou mostrar pra vocês também é da empresa Grandor Elite. E esse aqui é o Voyage Exclusive. Ou Voyage Exclusive, como vocês preferirem. Esse aqui não tenho nenhuma informação dele. Não conhecia nem de nome. E vamos conhecer aqui juntinhos. Vocês não têm ideia da cagada que eu tô fazendo aqui na sala com plástico celofane pra tudo que é lado. Vocês não queiram nem ver. É uma bagunça realmente surreal. Cara, pelo formato do frasco, ele também deve se inspirar em algum perfume da marca da Grif Louis Vuitton. Olha só. É muito parecido com o Soaked Sun. A diferença é que ele é um frasco marrom. Olha só. Provavelmente um perfume mais fechado, né? Me imagina eu. Vamos borrifar aqui na fita olfativa pra descobrir o que ele vai trazer pra gente. Eita, o cheiro já veio aqui, hein? Porra, esse é pancada. Nossa, a nota de rosa deu um soco aqui no meu nariz. Parece uma porrada de boquiciador, cara. Uma nota de rosa muito forte. Uma rosa forte, esfumaçada. Provavelmente tem alguma nota de incenso aqui também. Olha, esse aqui. Pauleira. Uma abertura com bastante incenso, bastante rosa. Nossa, cara. Esse aqui é forte. Esse aqui é bomba. É pedrada. Eu borrifei antes de chegar a fita olfativa perto do meu nariz. Eu já tava sentindo o cheiro. Muita rosa, muito incenso. Eu só sinto isso aqui na saída. Cara, também não é um cheiro estranho. Eu acho que eu já tive algum perfume árabe que era inspirado num perfume de Louis Vuitton que tinha essas características. Eu, sinceramente, não lembro o nome dele. Se eu achar a inspiração olfativa, eu deixo passando aqui pra vocês. Mas agora, sem condições de lembrar. Mas é muito forte. É um perfume, assim, mais potente. Clássico perfume árabe, bastante sensado. Com estoque floral de rosa aparecendo bastante. Tem alguma coisa, no fundo, aqui mais amadeirada, mas não dá pra sentir muita coisa, não. Só nos testes mesmo pra gente ver o que ele entrega, né? No quesito cheio, durabilidade, fixação, evolução. Então, testando ele, assim que eu acabar de testar ele, trago a resenha completa pra vocês também. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro, pra fechar esse vídeo bem bacana de primeiras impressões, vou trazer um perfume da Latafa que é esse aqui. Coisa linda, né? Badeal Old Amethyst. Olha só, gente, que apresentação linda. Também não conheço nada sobre ele. Já ouvi falar que é um contratipo de um perfume da Início Parfums. Acho que é o Atomic Rose, se eu não me engano. Mas também não conheço o perfume da Início. Não vai fazer muita diferença assim. E a apresentação é, assim, impecável, né? Olha isso, cara. Lindo demais, né? Um espetáculo. Então, abrindo aqui, temos acesso à joia líquida. Cara, o frasco é muito pesado. Olha, gente, que coisa mais linda. Um frasco roxo com acabamento impecável. Os perfumes de Latafa dispensam comentários. A qualidade dos caras de apresentação, qualidade de matérias-primas, fixação e projeção. Esquece, cara. Latafa é elite quando falamos da perfumaria árabe. Borrifador simplesmente sensacional. E vamos lá. Nossa, gente, que saída gostosa. Uma saída um pouquinho mais fresca, levemente apimentada. mas tem bastante nota de rosa aqui. Só que é uma nota de rosa um pouco mais tranquila, mais comedida, até com uma característica levemente adocicada. Deve ter outra nota aqui na pirâmide olfativa que faz esse papel. Aqui na fita olfativa é um cheirinho até meio achicletado, bem gostoso, sabe? Não sei se na pele vai mudar. vou realizar os testes pra saber isso. Mas tem uma saída especiada, picante, mais refrescante. E essa nota de rosa realmente está bem aparente aqui. Cara, é um cheiro muito gostoso. Deixa eu ver se eu arrumo espaço aqui pra borrifar na pele porque realmente despertou muita curiosidade. Vamos lá. É, a saída realmente tem algo assim mais especiado, mais picante. mas já tem muita nota de rosa. Uma rosa tranquila, fácil de agradar com toda certeza. E é um perfume que tem assim alguma coisa levemente adocicada. Aqui na minha pele não se comportou de forma mais achicletada não. Ele ficou até um perfume mais sério pra ser honesto com vocês. Mas é um cheiro gostoso pra quem curte a nota de rosa na perfumaria. Com certeza esse aqui vai ser uma baita opção. Bom, meus lindos, vou ficando por aqui. Se vocês conhecem alguma dessas fragrâncias, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. E se você chegou até o final desse vídeo ainda não inscrito no meu canal, que já se inscreva. Não esquece também de deixar aquela pancada, aquela borrifada no like. E também ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.